Vale a pena saborear o que o dia tem de mais gostoso, viver cada momento, sempre o mundo no mundo. Nesta segunda, desodorante Ricksona aerosol com dois, dezessete e noventa e oito. Amaciante Mombiju, dois litros, cinco e noventa e nove. Sabão barra IP, pacote com cinco, seis e quarenta e nove. Super e hiper oferta de hoje. Lava roupas, pó homo, lavagem perfeita, dois quilos e duzentos, por dezoito e noventa e nove. Deu Ouro, todo dia seu.